O torcedor do Santos, a grande novidade do time está no banco. O garoto Neymar, de 16 anos, grande promessa da equipe Santista, está no Santos, disputando a Copa de São Paulo, para ganhar a experiência. Mas a grande esperança do clube lá do Santos é que o Neymar estore daqui a pouco tempo. O Neymar está pronto para entrar, Alexandre? Olha o Jota, ele está pronto sim, o Thiago Luiz, que marcou esse gol agora, assume a trilharia do Santos na Copa de São Paulo. No ano passado, na Copinha, ele fez dois, agora ele fez o terceiro. O Neymar vai entrar com a camisa 21, vai jogar na frente, vai sair o Paulo Henrique, número 10, e o Thiago Luiz vai dar uma recuadinha para jogar no meio. E aí pronto para entrar o garoto Neymar. Ele é de fevereiro de 1992, nasceu em Mogi das Cruzes, aqui na Grande São Paulo. Ou seja, não tem nem 16 anos, tem 15 anos. Eu sou capaz de arriscar que ele é o jogador mais jovem da Copa de São Paulo. 1,66m, aí o garoto Neymar. Neymar da Silva Santos Júnior. Aí o Neymar. Enfiou a bola, está marcado o impedimento. A marcada o impedimento do Thiago Luiz, mas o torcedor do Santos já aplaude a jogada do Neymar. E não estava impedido não, hein? É, porque a enfiada do Neymar foi muito boa. O Breitner coloca lá na frente para o Neymar. Saiu o Neymar ali pertinho da galera ali, ó. Perdeu a bola e fez a falta agora. Não, claro que achou que não, bandeira também não. Foi uma briga normal ali pela bola, segundo o árbitro e segundo o bandeiro. Carleto. Serginho. Enfiou lá para o Neymar. Devolvia quando o Júnior de bico mandou a bola pela linha de fome. Wilson. Coloca na frente para o Neymar. Neymar chega. Chegou no fundo, bateu, travado ali pelo César. Neymar. Hum, que bola para o Vinícius, mas o bandeira estava marcando impedimento. Veja lá o assinante, o Fábio Freire. Marcou impedimento do Vinícius. Vamos ver. Estava não. É, eu nem sei mais o que comentar em relação a esses impedimentos. Sem contar que o passe do Neymar foi sensacional. Ele pegou de três dedos, colocou a bola, penteou a bola, né, para o ataque do Santos. Não, não, é uma crueldade com o futebol, Jota Júnior. Olha o alemão aí, ó. Chegou, bateu. Gol! É o quarto do Santos alemão. O Santos chega com o Neymar na área. Gol! Diago Luiz. O Barra estava comemorando timidamente o seu gol. Sai o quinto do Santos. Diago Luiz. 5x1. De novo o Neymar tocou na bola, de novo fez uma assistência. Dessa vez o bandeira não tinha como marcar o impedimento, porque não havia mais uma vez. Não havia, só que dessa vez ele se conteve, não levantou o braço, deixou o jogo subir. O lado aqui do Neymar, que pela primeira vez pôde jogar com televisão para a torcida do Santos conhecê-lo. Como é que foi essa experiência, já que você está vindo para jogar a Copa São Paulo, para realmente ganhar a experiência para você? Como é que foi? Pô, como que é o primeiro jogo, né? Tem sempre aquele fuso na barriga, né? Mas depois você dá o primeiro tapa na bola, ele vai passando. Graças a Deus, como o meu time fez uma partida excelente. Então é isso aí, vamos trabalhar para ser campeão. Falando em tapa, você deu um tapa para o Thiago marcar um gol, já valeu. Pô, valeu mesmo.